O que é 48 quilos, no qual é azul, representando o seu de Black Dyer, o Matheus Felipe. O que é 48 quilos, no qual é o seu de Black Dyer, o Matheus Felipe. E o seu adversário, no qual é vermelho, representando a FTPH, Cauã Felipe. O que é 48 quilos, no qual é o seu de Black Dyer, o Matheus Felipe. O que é o seu de Black Dyer, o Matheus Felipe. 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 Xemeia! Viva! 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 Vamos subir! Viva! 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 2 e 2 Viva! Viva! Música 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 Boa caada Sai da ponta! Sai da ponta! Bora, bora Mateus! Quero mais um, quero mais um, quero mais um! Olha esse time! Dá-lhe outro, dá-lhe outro! Bora, bora! Eu vou ficar fora! Depois de tudo também, calma! Aê, ó! Joelho, calma! O oficial do combate é a bossa! 3 aulas de 1 minuto! O resultado oficial é empate! Se inscreva comcia! 2... 3! 2! 2! É... Tá ótimo. Vagreны os veis! ell A CIDADE NOVA